Steve and Maggie Steve and Maggie Brasil, Brasil, Brasil Uau! Olha só isso, Maggie! Uma ilha tropical! Eu queria muito estar lá! E também! Abracadabra! Até vai ser Steve! Então vamos aproveitar uma doida aventura tropical! Ah! Olá, amiguinhos! A Maggie é um pássaro danadinho! É! Mas vejam só! Essa ilha tropical! O que será que vive aqui? Vamos explorar! Está bem! Gritem pra mim se vocês virem alguma coisa! Espera aí! Ei! Vocês estão ouvindo isso? Tem alguma coisa aqui? Ai, não! Vamos! Vamos continuar! O quê? Uma casca de banana! Uau! Uau! Um macaco! Olhem! Uau! E outro! E mais um! Essa é a ilha do macaco! Então cantem comigo! É! Tem um macaquinho ali na ilha do macaco! Tem um macaquinho ali! Tem um macaquinho lá! Tem macaco em todo lugar na ilha do macaco! Uau! 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 Ei! Eu tenho que tirar uma foto com os macacos! Digam xiiiis! Ei! Mas que macaco danadinho! Volta aqui! Uau! Uau! Estou quase lá! Uau! Uau! Agora me devolve o meu telefone! Seu macaco danadinho! Uau! 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 É! Eu peguei o meu telefone! E o macaco pegou as bananas! Uau! 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 Ufa! Mas vamos! Gritem pra mim! Se vocês virem... O quê? Mas já? Onde? Aqui embaixo? Uau! Crocodilos! Uau! Shhh! Os crocodilos! Estão dormindo! Vamos! Vamos sair daqui! Uau! 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 Desculpa! Uau! 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 Ai, não! Os crocodilos! Estão Todos Acordados! O que eu faço agora? Ahá! Eu sei! Chicletes! Aaaa! Que demais! Está bem? Aqui está... Peg! Uau! Está funcionando, está funcionando! É! Então… Chicletes para todos os crocodilos! Aqui está! E para você? Ei! Não tem por que ter medo na Ilha do Crocodilo, não é? Cantem comigo! Tem um crocodilo ali na Ilha do Crocodilo Tem um crocodilo ali, tem um crocodilo lá Tem crocodilo em todo lugar na Ilha do Crocodilo Olhem, amiguinhos, todos os crocodilos estão felizes! Ai, mas eu não quero ficar aqui Com só um chiclete sobrando Mas, eu tenho uma ideia Olhem, amiguinhos Eu tô surfando do crocodilo Estamos aqui Aqui está, amiguinho Uma nova ilha pra explorar Vamos lá Não tem nenhum crocodilo aqui, não é? Ai, não Mas, ei, amiguinhos Gritem pra mim se vocês virem alguma coisa Peraí, peraí, onde? Vocês viram alguma coisa? Alguma coisa ali? Não Alguma coisa ali? Não Deve ser alguma coisa bem pequena, não é? Isso é? Uma cobra? Caramba Caramba O que aconteceu? Para Ai, caramba Olhem pra mim, amiguinhos Eu tô todo molhado Eu tô todo molhado Em todo lugar Na ilha do elefante Vamos, amiguinhos Vamos todos ser elefantes É O que foi isso? Me desculpa Ai, caramba Olha só Vejam, amiguinhos É um avestruz Então cantem comigo Vamos Tem um avestruz Aqui na ilha do avestruz Tem um avestruz ali Tem um avestruz lá Tem avestruz em todo lugar Na ilha do avestruz Ai, não Para, para Uou O Steve tá com a cabeça enfiado na areia Que nem o avestruz Vamos lá, Steve Tá na hora de ir Ai, não Não, espera Eu sou como o avestruz, Maggie Eu não posso voar, Maggie Seu pássaro danadinho Sem problema Abracadabra Uou Ha, ha, ha Uou Vamos tentar Vamos lá, Steve Uou, é Funcionou Vamos, amiguinhos Vamos voar Preparar, apontar E já Ha, ha Que demais Vamos lá Tenta hora Abracadabra Uou 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 Mas que aventura louca Hi, hi, hi Hora de um pouco de magia da Maggie Abracadabra Ha, ha Um labirinto assombrado Pra assustar o Steve É Feliz Halloween Maggie Maggie Ai, onde está aquele pássaro danadinho Oh, ha, ha Olá, amiguinhos Vocês viram a Maggie? Viram? Onde? Tá ali? Hi, hi, hi Ei, Steve Pegue se puder Mas tome cuidado com os monstros Hi, 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 hi Monstros? Oh, 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 é É Halloween Hoje é Halloween, é Halloween, é Halloween A noite que fantasmas, bruxas e monstros vão surgir Hoje é Halloween, é Halloween, é Halloween Mas não vá se assustar Não Eu não tenho medo, não Vamos lá Pro labirinto Uou Onde foi isso? Hi, hi, hi Ai Ai Deve ter sido a Maggie sendo um pássaro danadinho Vamos, amiguinhos Vamos entrar e encontrar a Maggie 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 Oi, amiguinhos Gritem se vocês virem algum monstro No labirinto assombrado da Maggie 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 Eu vou encontrar você Nesse labirinto Maggie Maggie Ai, Maggie, onde é que você tá? Ai Ei Eu acho que eu tô perdido, amiguinhos Mas pelo menos eu não vi nenhum monstro aqui 전 Para qual lado, amiguinhos? Esquerra, direita? Eu não sei não Não! Pra lá não! Ai, como assim? Ai, não! Um beco sem saída! Eu tô totalmente perdido no labirinto assombrado da Maggie! Ei, o que foi isso? Vocês tão vendo alguma coisa? Olhem só! O que é isso, amiguinhos? É a Maggie? É? Ah, o que é isso? Um dos monstros da Maggie? Se for um monstro, vamos fugir! Olhem! Tem o esqueleto, esqueleto, esqueleto lá! Tem o esqueleto, esqueleto, esqueleto lá! Tem o esqueleto, esqueleto, esqueleto lá! Agora vamos fugir! Diversão assustadora com os esqueletos! Hehe! Agora vamos assustar o Steve! Como esses monstros loucos! Podem ir agora! Hehe! Mas tentem trazer ele pra cá! Hihihi! Eu não sei pra qual lado eu vou! Eu não sei pra qual lado eu vou! Eu não sei pra qual lado eu vou! Esquerda, direita, frente eu vou! Yeah! Eu só vou seguir o meu nariz por aqui! Mas pessoal, gritem pra mim se vocês virem um monstro! Haha! Não! Não agora! Quando vocês virem um monstro! Tipo aquele! Tem um monstro, um monstro, um monstro lá! Tem um monstro, um monstro, um monstro lá! Tem um monstro, um monstro, um monstro lá! Agora vamos fugir! Hahaha! Steve Bobinho! Precisa da minha ajuda pra me encontrar! E a minha festa de Halloween! Hehe! Vamos mandar os fantasmas assustadores! Assustem ele pra cá! Tá? Hoje é Halloween! É Halloween! É Halloween! A noite que fantasmas, monstros e bruxas vão surgir! Hoje é Halloween! É Halloween! É Halloween! Mas não vá se assustar! Não! Haha! O labirinto assombrado da Maggie é bem divertido, não é? O que vamos ver agora? Hihihi! 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 Olá! Olá! Hahaha! Olá! Uou! Hahaha! Tem um fantasma, um fantasma, um fantasma lá! Tem um fantasma, um fantasma lá! Tem um fantasma, um fantasma, um fantasma lá! Tem um fantasma, fantasma, fantasma lá! Agora vamos fugir! Ai Meg, você me assustou, seu pássaro danadinho Bem-vindo a minha festa de Halloween Festa de Halloween? Mas Meg, onde estão os fantasmas, os monstros e os esqueletos? Eles estão vindo, olha os esqueletos estão aqui Vamos dar início a nossa festa de Halloween Vamos amiguinhos, sacudam o esqueleto Tem um esqueleto, esqueleto, esqueleto aqui Tem um esqueleto, esqueleto, esqueleto aqui Tem um esqueleto, esqueleto, esqueleto aqui Vieram pro Halloween Agora os monstros estão vindo Passos dos monstros Tem um monstro, um monstro, um monstro aqui Tem um monstro, um monstro, um monstro aqui Tem um monstro, um monstro, um monstro aqui Vieram pro Halloween Agora os fantasmas! Vamos afrontar Tem um fantasma, um fantasma, um fantasma aqui Tem um fantasma, um fantasma, um fantasma aqui Tem um fantasma, um fantasma, um fantasma aqui Vieram pro Halloween Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos para uma exibição de Monster Truck! Uau! Escutem, eu posso ouvir os Monster Trucks chegando! E vocês? Uau! Ai, caramba! Eles estão vindo rápido demais! Ai, para! Ai, queimando o pneu! Ai, mas que Monster Truck danadinho! Ai, eu vou te colocar no lugar que você tem que ficar! Ai, caramba! Ai, não! Escutem! Conseguem ouvir isso? É! O que está vindo para cá? É isso aí! É um caminhão de bombeiros! Ai, desculpa! A gente não precisa de você! Mas, uau! Olhem, amiguinhos! Ele não é incrível! É! É um caminhão de bombeiros! Digam comigo, vamos lá, o que é? É um caminhão de bombeiros! E mais uma vez? É um caminhão de bombeiros! Vamos lá! É um caminhão de bombeiros! É! Ai, caramba! Desculpa! Tá bem! Pode ir agora! É! Ai, escutem, amiguinhos! Ei, eu acho que tem um Monster Truck vindo pelo lado de lá! Ai, e mais um do lado de cá! Ai, não! Eles vão bater! Ai, caramba! Ai, seus Monster Trucks danadinhos! Ai, e a polícia tá vindo pra ver se eles estão bem! Ah, não se preocupem! Eles são Monster Trucks! Eles foram feitos pra isso! Eu vou colocar eles dentro do estádio! Mas olhem pro carro de polícia, amiguinhos! Que maneiro! É! Então digam comigo! É um carro de polícia! É um carro de polícia! É um carro de polícia! Oh! Oh! Me desculpa! Está bem? Pode ir agora! É! Oh! Oh! Ai, o meu dedão! Ai, seu Monster Truck danadinho! Agora eu vou colocar você dentro do estádio! Oh! O meu dedão tá doendo! Oh! Escutem! Oh! E tem mais alguém vindo! Oh! Que sorte a minha! Olhem! É uma ambulância! Ah! Ei! Você poderia me ajudar? Por favor! Oh! Demais! Oh! 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 É! Oh! Muito obrigado! Então olhem, amiguinhos! É uma ambulância! Digam comigo o que é! É uma ambulância! E mais uma vez! É uma ambulância! É! Um joinha para um trabalho bem feito! Está bem? Pode ir agora! É! Uou! Ai! Ai, para! Oh! 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 Caramba! Olha só para essa bagunça! Ai! Mas que Monster Truck danadinho! Tá bem! Vou colocar você aqui! Ai, caramba! Agora a gente vai ter que limpar tudo, não é? Mas escutem! O que... O que é esse barulho? O que está vindo para cá? Oh! 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 É um caminhão de lixo! Perfeito! Olha só para ele! Oh! Olha só, amiguinhos! Vamos dar uma olhadinha mais de perto no caminhão de lixo! E digam comigo! Vamos lá! É um caminhão de lixo! É um caminhão de lixo! É! 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 Ai, não! Que bobinho que eu sou! Olha só! Eu fiz uma bagunça maior! Não foi? É melhor eu limpar tudo! Ai, caramba! Olha só! Oh! Oh! Olha só! O show dos Monster Trucks! Espera um pouquinho! Espera um pouquinho! Estão ouvindo isso? Eu fiz um caminhão de lixo! Uau! Oh! Oh! Olhem, amiguinhos! Ah, estava aqui! Ai, eu preciso me sentar! Ah, com o cabelo de Spittori, fofa! Obra, que dobra! Uau! 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 O quê? Onde está a cadeira? Tem alguma coisa estranha acontecendo... Ai, deve ser a Maggie! Aquele pássaro danadinho! Ei! Vamos pegar ela no ato! É! Hihihi! Eu vou me esconder aqui, então... Gritem! Quando a Maggie chegar! Tá? Hahaha! E aí eu apareço e pego ela no flagra! É! Perfeito! Abra, cadabra! Hehe! Que demais! Um guarda-roupa para minha casa de bonecas! É! Tá, eu vou colocar o guarda-roupa aqui! Demais! Tá! E agora o que eu pego? Oh! Ahá, Maggie! Peguei você! Ei! Está tudo de volta ao normal! A minha cadeira de balanço, o meu sofá... Parece que tudo voltou! Uau! Não, não voltou! Ai, eu tô na casa de bonecas da Maggie! Eu tô pequeno! Olhem pra mim! Olhem pra mim! Hahaha! Isso quer dizer que a Maggie tem sido um pássaro danadinho! Que coisa, né? Mas ei! Quer dizer que agora eu posso brincar com todos os brinquedos! Oh! Escutem! Tem uma coisa vindo pra cá! O que será que é? Estão vendo alguma coisa, amiguinhos? Estão? Onde? Ali? Uau! Ué! Olhem só! É um trenzinho de brinquedo! Vamos lá! Vamos embarcar no trenzinho de brinquedo! Uau! Ué! Ui! Vamos cantar uma canção! No trem estou a brincar, a brincar! No trem estou a brincar, a brincar! Olhem aqui! Olhem para mim! No trem estou a brincar, a brincar! Uau! Uau! Caramba! Ei! Por que a gente parou? Ah! Olhem! Tem uma coisa nos trilhos! O que é isso? É! É uma bola! Mas ela não pode ficar ali, não é? Está bem? Hora de tirar a bola dali! É! Está bem! Como nós tiramos essa bola daí? Fácil! Hahaha! Uau! Não assim, não! Um pouco mais forte! Mais forte! É! Uau! Hahaha! Nós conseguimos! É! Nós limpamos o caminho! Bom trabalho! Oh! Ei! Espera por mim! Oh! Oh! É! Todos a bordo! Piu! Ui! É! Nós não queremos nos atrasar, então vamos mais rápido! É! No trem estou a brincar, a brincar, no trem estou a brincar, a brincar, olhem aqui e olhem para mim, no trem estou a brincar, a brincar! Uau! De novo não! Ai caramba! O que será que está no trilho agora? O que é isso? É uma vaca! Haha! Show! Ei! Como você pede para uma vaca se mover, você diz, mova-se! É claro! Vamos lá! Está bem? Com licença, por favor! Mova-se! Mova-se! Ai, por favor! Mova-se! Ai caramba! Que bobinho que eu sou! Haha! Ela é uma vaca de brinquedo! Eu tenho que move-la! É o mesmo! Haha! Bom trabalho! Nós movemos a vaca! Parabéns! Haha! Ai não! O trem está indo embora sem mim! Espera aí! Espera aí! Oh! É! Ufa! Nós estamos muito atrasados, então nós temos que ir muito rápido! Vamos lá! Haha! No trem estou a brincar, a brincar! No trem estou a brincar, a brincar! Olhem aqui e olhem para mim! No trem estou a brincar, a brincar! Oh! Dessa vez não! Dessa vez não! O que está no nosso caminho agora? Cubos! Cubos muito grandes! Eu não posso mover esses cubos, não! Oh! Mas aquele guindaste pode! Ai! Eu sempre quis brincar com um guindaste! Vamos! Uhul! Isso aí! Oh! Vai ser muito fácil com esse guindaste! É! Vamos mover esses cubos! Hahaha! Pessoal! Nós podemos construir uma torre enquanto cantamos a nossa canção! No guindaste a brincar, a brincar! No guindaste a brincar, a brincar! Olhem aqui e olhem para mim! No guindaste a brincar, a brincar! Oh! Aquilo ali no topo não é um cubo! Aquilo ali no topo é uma vaca! Ai! E olhem só a torre! Ela está sacudindo um monte! Ela vai cair! Cuidado aí vai! Ai caramba! Ai caramba! Ei! Acho que teremos que construí-la de novo! Só que mais rápido! Vamos lá! No guindaste a brincar, a brincar! No guindaste a brincar, a brincar! Olhem aqui e olhem para mim! No guindaste a brincar, a brincar! Ei pessoal! Por que a torre está sacudindo agora? Ah! Aquilo ali na base não é um cubo! Aquilo ali é uma vaca na base! Ai que bobinho que eu sou! Madeira! Oh! Caramba! Terceira vez para dar sorte? É! Então vamos construir a torre! Mas ainda mais rápido! É! No guindaste a brincar, a brincar! No guindaste a brincar, a brincar! Olhem aqui e olhem para mim! No guindaste a brincar, a brincar! É! Terminei! Ei! Vamos olhar a torre mais de perto! Vamos! Uau! Olhem amiguinhos! A nossa torre não é fantástica! É tão grande! É! Oh! Então, o que a gente faz agora? Já sei! Vamos derrubar a torre! Eu posso? É! Está bem! Um, dois, três! Oh! Ah! Ai! Vamos! Vamos tentar de novo! É! Uh! Oh! Ah! Ai! Não! Nós precisamos de uma coisa maior que nem... Aquela escavadeira! É! Uma escavadeira! Uhul! Na escavadeira a brincar, a brincar! Na escavadeira a brincar, a brincar! Olhem aqui! Olhem para mim! Na escavadeira a brincar, a brincar! Está bem? Haha! Lá vamos nós! Ho 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 ho! Ho ho ho! Ho ho ho! É! Nós conseguimos! Nós derrubamos a torre! Mas fizemos uma bagunça! Então vamos! Vamos organizar as coisas com a escavadeira! Ho ho! Na escavadeira a brincar, a brincar! Na escavadeira a brincar, a brincar! Olhem aqui! Olhem para mim! Na escavadeira a brincar, a brincar! Ho ho ho! Mas hoje ainda tem muita coisa para organizar! Olhem só! Um botão de turbo! Ho ho ho! Então vamos no modo turbo! Ho ho ho! Na escavadeira a brincar, a brincar! Na escavadeira a brincar, a brincar! Olhem aqui e olhem para mim! Na escavadeira a brincar, a brincar! Ho ho ho! Isso é muito divertido, não é? Oh! Um batido! Ho ho ho! Ho ho ho! Ho ho ho! O que? Pera aí! Ah! Obrigado, Maggie! De nada! Ah! É verdade! A Maggie! Ela ainda está roubando coisas para a casa de bonecas dela! Muito bem! Está na hora de pegar a Maggie! Ho ho ho! A cadeira vai aqui! Ho ho! Ha ha! Maggie! Te peguei! O quê? Ai! Devolve os meus móveis agora! É sério? É, Maggie! Sério! Ah! E me faz crescer! Ah! Você quer crescer? He he he! É, Maggie! Crescer! E vem! Abre a cadabra! Ho ho ho! Oi! Maggie! Ai! Não seja bobinha! Está bem! Abre a cadabra! Ho ho ho! É! Ai! Digam comigo, amiguinhos! Seu pássaro danadinho! Seu pássaro danadinho! He he he! Olhem! Eu tenho uma aranha de gelatina! Hum! Vocês gostam disso? Oh! É uma delícia! Seu pássaro danadinho! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Ah! Não! Oh ho 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 ho! Ai! Isso seria terrível! Se a aranha não fosse de gelatina! Ha ha ha! Pra minha pinhata de Halloween! E olhem! Eu tenho muitas aranhas de gelatina! Então vamos rechear a pinhata! Cantem comigo! Foi na pinhata! Foi na pinhata! Yum! 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 Foi na pinhata! Foi na pinhata! Yum! 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 Oi Steve! O que você tá fazendo? Eu tô recheando a minha pinhata de Halloween com coisas muito gostosas! Hi 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 hi! Ah! Tem alguém batendo na porta pra nossa festa de Halloween! Eu vou atender a porta, Maggie! E você continua recheando a pinhata com coisas muito gostosas! Hi hi hi! Tá bem! Ei! Amiguinhos, o que é gostoso? Ah! Já sei! Gelatina é gostoso! Vamos encher a pinhata de gelatina! Hi hi hi! Ai! Quem será que está na porta, amiguinhos? Com certeza devem ser monstros de Halloween, não é? Então, eu devo abrir a porta? Devo? Tá bem, então! Vamos ver quem está na porta! Feliz Halloween! Uau! Bem-vindas à nossa festa! Olha, Maggie! As bruxas estão aqui! Que demais! Abre a canada! Uau! Uau! Eu sou uma bruxa que nem vocês! Venham, venham! É! Juntem-se a nós, amiguinhos! Enquanto nós dançamos como bruxas! É! Dança da bruxa no Halloween! 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 Ha ha ha! Hi hi! Ha ha ha! Ha ha! Festa de Halloween! Oh yeah! Vão lá e aproveitem a festa! Vão, vão, vão! Eu tenho que voltar e continuar recheando a pinhata de Halloween! É! Hi hi hi! Põe na pinhata! Põe na pinhata! Gelatina! Oh yeah! Põe na pinhata! Põe na pinhata! Gelatina! Oh yeah! Hi hi hi! É uma delícia! Muito bem! Olhem só, amiguinhos! Agora, na minha pinhata de Halloween, eu vou colocar esses saquinhos de festa de Halloween! Olhem! Estão cheios dessas minhocas açucaradas! Oh! Ha ha! Olha, parece até cabelo de bruxa! É! É cabelo de bruxa! É cabelo de bruxa! É cabelo de bruxa! Ah, é uma delícia! Então vamos lá! Vamos rechear a pinhata! É! Põe na pinhata! Põe na pinhata! Yum! 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 Põe na pinhata! Põe na pinhata! Yum! 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 Oh, ótimo! Mais convidados acabaram de chegar! Oh, Maggie! O que foi? Eu preciso da sua ajuda! Continue recheando a pinhata enquanto eu vou atender a porta! Ha ha! Ha ha! Tá bem! Ei! O que mais é gostoso? Ha ha! Já sei! Creme! Creme! Vamos encher a pinhata de creme! Então, quem vocês acham que está no portão agora? Zumbis? Huuu! Monstros? Rá! Ha ha! Bom, vamos ver! Tá bem? Vamos lá! Uh! 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 Fantasmas! Maggie! Os fantasmas estão aqui! Uh! Obra cadabra! Uh! 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 Eu sou um fantasma que nem vocês! Vamos! Vamos! Entrem! É! Hey! Vamos dançar que nem fantasmas! Vamos, amiguinhos! Vamos lá! Dança fantasma no Halloween! Dança fantasma no Halloween! Dança fantasma no Halloween! Dança fantasma no Halloween! Uh! 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 Festa de Halloween! Oh, yeah! Vamos lá, fantasminhas! Podem ir e divirtam-se na festa! E eu vou terminar a minha pinhata de Halloween! Põe na pinhata, põe na pinhata, coloco cremeão, yeah! Põe na pinhata, põe na pinhata, coloco cremeão, yeah! Que delícia! Uuuuh! Vocês vão amar o que eu tenho pro meu próximo docinho de Halloween! Uuuuh! Olhos de gelatina, é! É! Olhem! Ele saiu de gelatina, gelatina, gelatina! E eles vão direto pra pinhata! Então vamos lá, cantem comigo, amiguinhos! Põe na pinhata, põe na pinhata, yeah, yeah, yeah! Põe na pinhata, põe na pinhata, yeah, yeah, yeah! Hum! Tem alguém batendo na porta! Maggie! Maggie! O que foi? Continua recheando a pinhata, que eu vou atender a porta! Quem será que tá lá dessa vez? Boa sorte! Ei, amiguinhos! Mousse de chocolate é uma delícia! Não acham? É! Então vamos encher a pinhata de mousse de chocolate! É! Oh! Está bem! O que será que vamos ver quando eu abrir o portão dessa vez, amiguinhos? O que vocês acham? É sério? Bom, talvez! Vamos descobrir! Vamos lá! Uau! Feliz Halloween! Esqueletos! Maggie! Os esqueletos estão aqui! Uau! Abra cadavra! Uau! 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 Eu sou um esqueleto! Que nem vocês! Vamos, entrem! Ei, amiguinhos! Vamos todos dançar que nem esqueletos! Vamos, amiguinhos! Vamos! Dance esqueleto no Halloween! Dance esqueleto no Halloween! Dança esqueleto no Halloween! Alexandre esqueleto no Halloween! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! H fast night! Halloween! Oh, yeah! Vamos lá, esqueletos! Podem ir! Aproveitem a festa! E eu vou ver se a pinhata de Halloween está tronta! Põe na pinhata, põe na pinhata Mousse de chocolate, oh yeah! Põe na pinhata, põe na pinhata Mousse de chocolate, oh yeah! Mousse de chocolate é uma delícia! Maggie, Maggie, ei! A pinhata de Halloween já está pronta? Tá sim! Vamos lá! Que demais! Isso quer dizer que está na hora de quebrar a pinhata de Halloween! Vamos lá! Muito bem, amiguinhos! A pinhata está pronta! E aí, quem vai querer bater na pinhata primeiro? Você pode vir, vem cá! Pega aqui, vamos lá! Está na hora de quebrar a pinhata! Quebra a pinhata, quebra a pinhata! Pá, pá, pá! Quebra a pinhata! Quebra a pinhata, pá, pá, pá! Steve, é a sua vez! É a sua vez! Minha vez? Steve, Steve! Ah, não! Steve, Steve, Steve! Está bem, vamos lá! Cuidado do meu chapéu! Está na hora de tentar quebrar a pinhata! Vai lá, Steve! Vai! Você consegue! É! Cuidado! Oh, ha, ha, ha! Cuidado! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai, Maggie! Ai, Maggie! Ai, Maggie! Ai, Maggie! Ai, Maggie! Foi um pássaro danadinho, não foi? Ai, Maggie! Cadê você? Oh, oh! Steve, eu estou aqui! Ai, me desculpa! Eu posso consertar com um pouco de magia da Maggie! A Bracadobra! He, he, he! Poste! Steve, Steve, você consegue! He, he! He, he! Ah! He, he! He, he! As rodas do ônibus seguem a girar! Seguem a girar! Ho, ho! Seguem a girar! Ei, olá, amiguinhos! Ho, ho! Olhem só! O meu ônibus de brinquedo! É! Ele não é incrível? Olhem! É uma ponte! O que foi isso? Isso foi incrível! Vamos fazer de novo! É! Ai, que bobinho! Abra cadabra! Que demais! Vocês estão prontos, amiguinhos? É! Preparados ou não? Aqui vamos nós! Uou! Um, dois, três! Ai! Que droga, tíma! O que você está fazendo? Ai, Maggie! Isso é tão divertido! Ei, observe isso! Fique de olho! Ei! Vamos nos divertir com um pouco de magia da Maggie! Ei! Você está vendo, Maggie? Então sim! Tá! Então vamos, amiguinhos! Preparar, apontar e vai! Vamos lá, amiguinhos! Abra cadabra! O quê? Ai, não! Uou! Maggie! Ai, caramba! Isso foi uma loucura! Ah, digam comigo, amiguinhos! Ah, digam comigo, amiguinhos! Seu pássaro danadinho! Ai, caramba! Olhem para o meu ônibus! Nós temos que consertá-lo! Ah, já sei! Eu tive uma ideia! Vamos usar a magia da Maggie! Está bem? Abra cadabra! Abra cadabra! Ai, não! Ah, já sei! Abra cadabra! Abra cadabra! Ah! Ei! Foi exatamente isso que eu disse, não foi, amiguinhos? Mas vamos! Vamos continuar! Vamos! Vamos! Ei! Vamos! Ai! O que está acontecendo com o meu ônibus? O quê? As rodas? As rodas estão... Não estão aqui! Ai! Eu não tenho rodas no ônibus! Tiff, Tiff! Olha! As rodas estão aqui! É! Ai! Obrigado, Maggie! Bom trabalho! Olhem! Nós achamos as rodas do ônibus! É! Oh! Cuidado, Tiff! Olhem só! Ha! Eu sou! Muito forte! Olha só! Ha! Vamos lá! Vamos colocar essas rodas de volta no ônibus! Oh! 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 As rodas, Steve, seguem a girar! Seguem a girar! Ai! Você não está ajudando o seu pássaro danadinho! É! Levanta o ônibus, Maggie! Tá bem! Ai! Isso aí! É! Olha! As rodas estão de volta no ônibus! É! Então vamos, amiguinhos! Cantem comigo! É! As rodas do ônibus seguem a girar! Seguem a girar! Seguem a girar! As rodas do ônibus seguem a girar! O dia todo! Ei, Steve! Para! Para! O que aconteceu, Maggie? Olha! Olhem, amiguinhos! É a porta do ônibus! É! E ela está abrindo e fechando, abrindo e fechando! Está bem! Vamos pegar essa porta e colocá-la de volta! É! Abra cadabra! O quê? Uau! Ih! Uau! É! Olha só! Isso é tão legal! Hehehe! Uau! Oh! Hehehe! Abra cadabra! Hehehe! Oh! Oi, Steve! Hehehe! Bom trabalho, Maggie! Olha! A porta está de volta no ônibus! É! Vamos! A porta do ônibus abre e fecha! Abre e fecha! Abre e fecha! A porta do ônibus abre e fecha! O dia todo! Hehehe! Ai, não! Está começando a chover! Os limpadores! Ai, não, Maggie! Precisamos de um guarda-chuva! Os limpadores! Não, Maggie! Guarda-chuva! Abra cadabra! Ah! Bem melhor! É! Oh! Olhem! São os limpadores! Eu sei! Nós temos que pegar os limpadores! Tá bom! Vamos! Hehehe! 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 Steve Bopinho, vamos lá! Pega os limpadores! Pega! Pega! Vai lá! Hehehe! Ai, Steve Bopinho! Hehehe! 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 Conseguimos! Hehehe! Limpadores danadinhos! Vamos colocá-los de volta no ônibus! Hehehe! Ha! Olha aí, amiguinhos! Os limpadores vão pra lá e pra cá! Então cantem comigo! Hehehe! Os limpadores vão pra lá e pra cá! Pra lá e pra cá! Pra lá e pra cá! Os limpadores vão pra lá e pra cá! O dia todo! E aí! Uou! Ei! O que foi isso? Hehehe! A buzina! Hehehe! 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 Ai, Maggie! Coloca a buzina de volta no ônibus! Está bem! Hehehe! 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 Wai! Ai! Que danadinha! Hehehe! Vamos lá! Ah, muito bem, Maggie! Isso aí! Então vamos, amiguinhos! Vamos todos cantar uma canção sobre a buzina do ônibus! Hehehe! A buzina do ônibus faz bibi, faz bibi, faz bibi A buzina do ônibus faz bibi, o dia todo Mais monstros, pra minha casa assombrada de bonecas Vejam só, o meu fantasma assustador de Halloween E olhem só, a Maggie, ela tá fazendo uma casa de bonecas Maggie, uma casa de bonecas não é assustadora Não é assustadora, não é assustadora Ai, ele vai ver Abracadabra Onde eu tô? Isso é muito assustador, não é? O que está aqui? Olá, olá, tem alguém aqui? O que é isso? Um monstro, uou, uou, um outro monstro Mas não tenham medo, amiguinhos Sejam monstros, que nem eu, e façam a pisada do monstro É Halloween na pisada do monstro, vai pisando assim Pisem, 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 pisem assim Porque é Halloween É! Ai, meu pé, o meu pé Seu monstro danadinho Ai, mas é divertido ser um monstro, não é? Mas vamos lá, vamos embora daqui Por ali Muito bem, não tem mais monstros Ai, não, a porta Ai, agora está muito escuro aqui Ei, o que tem nesse cômodo, amiguinhos? Eu estou ouvindo alguma coisa Vamos ligar a luz Ai, não, zumbis! Oh, vocês têm medo de zumbis? Não, não tenham medo Olhem Zumbis são muito lentos, amiguinhos Eles só ficam balançando por aí Então, amiguinhos, vamos ser zumbis E ficar balançando por aí É Halloween no balanço, zumbi Balançando assim É Halloween no balanço, zumbi Balançando assim Balançando assim Porque é Halloween Balançando assim Porque é Halloween Ha, ha, ha Uuuu Ai, caramba Ha, ha, ha Ai, que bobinho que eu sou Não vamos ficar balançando por aí o dia todo Vamos continuar Mais rápido do que esses zumbis Ah, ha, ha Ai, de novo não Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Steve Bobinho Ha, ha Agora os esqueletos Ha, ha, ha Mas, ei Eu estou muito bem, amiguinhos É Ufa Ufa Foi só a porta Mas, ei O que tem aqui, amiguinhos? Conseguem ver alguma coisa? Uh, mas o que é isso? O que é isso? Uh, ha, ha, ha É um esqueleto É É um prazer Uh, ha, caramba Eu acho que isso aqui é seu Me desculpa Ha, ha Que bobinho que eu sou Mas olhem Os esqueletos Estão sacudindo Oh, oh, oh Estão todos sacudindo É Vamos todos ser esqueletos E sacudir O esqueleto É É É Halloween Sacudindo o esqueleto Sacudindo assim É Halloween Sacudindo o esqueleto Sacudindo assim Sacudindo assim Porque é Halloween Sacudindo assim Porque é Halloween Sacudindo assim É Ah, ai Eles pararam Ei, vamos lá Sacudam Ai, não Eu acho que a gente tem que ir, amiguinhos Mas pra que lado? Eu acho que por ali Mas o som é bem assustador Mas vamos, amiguinhos Com coragem É É isso Uh, uh Ai, não Fantasmas Eu não vou entrar ali Não Mas, ei Conseguem ver algum fantasma, amiguinhos? Ah, é Como pode ver Fantasmas são bem assustadores, não é? Agora vai lá, Steve Ai, mas tá Escuro aqui dentro Eu não tô conseguindo ver nenhum Foto Ai, ei Ei, olhem só Tem um fantasma E outro fantasma E mais um Eles estão todos flutuando pelo quarto É Vamos juntos Flutuar que nem fantasmas Flutuando que nem fantasmas Flutuando assim Flutuando que nem fantasmas Flutuando assim Flutuando assim Porque é Halloween Flutuando assim Porque é Halloween Olhem, os fantasmas estão indo embora Ei, esperem por mim Caramba, eu esqueci de abrir a porta Escreve Bobinho Quem disse isso? Foi a Maggie A Maggie tá ali? Maggie, você tá aqui? Maggie! Ai, aquele pássaro danadinho Tá brincando de pique-esconde Sou uma bruxa Maggie, cadê você? Isso não foi a Maggie, foi uma bruxa Vocês conseguem ter uma bruxa, amiguinhos? Em algum lugar? Uma bruxa! Ai, caramba! Tá com medo agora? Pera um pouco, isso não foi uma bruxa Essa voz parece da Maggie E é a Maggie, seu pássaro danadinho Abracadabra! Tá bem, Maggie A sua casa de bonecas de Halloween é bem assustadora Eu te falei! Oh, 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 oh! Marshmallows tostadinhos! Que delícia! Oh, haha! Uma vespa! Ah, não, não, não Esses marshmallows são meus Oh, mais vespas! Ai, saiam! Ei! Ai! Maggie! Maggie! Eu preciso da sua ajuda! Essa é uma joaninha Joaninha! Hahaha! Ei! Aonde você mora? Já sei! Eu vou construir um hotel de insetos! Eu não acredito nisso! Abra cadabra! Oh! Hê! Hê! Aproveitem o hotel! Hê, hê, hê! Agora eu vou comer marshmallow! Hê, hê! Volta aqui! Volta aqui! Ai, seu pássaro danadinho! Ai, olha! Eu tô pequenininho! Uau! A Maggie fez um hotel pra insetos! Hê! Uau! Tem tantos insetos! O hotel está cheio! Eu não posso ficar aqui! Eu vou pedir pra Maggie pra me deixar grande de novo! Hê! Maggie! Maggie! Marimelo, meu Deus! Maggie, pode voltar pro meu trabalho normal! Ai, a Maggie não consegue me ouvir! Ai, como é que eu posso chegar até lá? Hã, hã... Uau! Uau! Olhem! Uma borboleta! Ahá! Uma borboleta! Hê! Hô, hô, hô! Está bem, borboleta! Vamos voar até a Maggie! Uau! Uau! Caramba! Isso aqui não é fácil, não! Há, hã... Essa é uma borboleta a voar! A voar! Essa é uma borboleta a voar! A voar! Vamos, vamos lá! O céu desbravar como uma borboleta a voar! A voar! Uau! Há, 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 há! Mas que loucura! É voar em uma borboleta! Uau! Por que a gente parou? Ahá, a borboleta está bebendo néctar! A borboleta está bebendo néctar! Queixa! Ai não! Ai, caramba! Ai, me desculpa! Ai, não! Eu agora estou mais perto da Maggie. Mas eu tô preso nessa árvore! Ai, como que eu posso descer daqui, hein? Ei, escutem! Tem uma coisa vindo pra cá! O que será que é? O que será que é? Onde está? Onde? Ali embaixo é um zangão bebendo néctar! Ei, amiguinhos! O que vocês acham de a gente voar no zangão? Preparar? Um, dois, três! E lá vamos nós! Esse é um zangão a voar, a voar! Esse é um zangão a voar, a voar! Vamos, vamos lá! O céu diz pra barco um zangão a voar, a voar! Uou! Uau! Isso é muito divertido, mas não é fácil! Zangões são muito agitados! Uau! Cuidado! Uau! 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 Eu caí em uma flor! Isso aí! Que demais! Olhem pra mim! Olhem pra mim! Hehehe! Ai, mas eu preciso chegar até a Maggie! Ai, que bobinho que eu sou! Temos que ir logo! Olha só! Olha, olha, olha! Tem uma coisa ali que pode nos levar até a Maggie, mas tem que ser rápido! Preparados? Vamos lá? Um, dois e três! Hohohoho! Olhem só, amiguinhos! É uma abelha coletando néctar pra fazer mel! Então vamos lá! Tá na hora de voar na abelha! Vamos lá, dona abelha! Pra cima, pra cima e além! Hehehe! Essa é uma abelha a voar! A voar! Essa é uma abelha a voar! A voar! Vamos, vamos lá! O céu desbravar com uma abelha a voar! A voar! Oh! Olhem só, tem mais abelhas carregando néctar! Ai, que delícia! Muito bom! Ha ha ha! Ai, vem pra cá! Chega mais perto! Ai, ha ha! Já sei! É! Vamos lá! Ai, quase lá! Uou! Hohoho! Hohoho! Isso foi muita sorte! Tá bom, vamos lá! Vamos sair daqui! Olha que sorte é nossa! Uma vitória régia! É! Ai, que demais! Ha 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 ha! Muito bem! É! Ai, bem melhor agora! Ai, mas eu tô todo molhado! Ha ha ha! Ah ha! Ha ha ha! Bem melhor agora! Mas olha só, amiguinhos! Estamos bem perto da Maggie! Eu tenho que achar um jeito de sair dessa vitória régia! Uh! Uh! O que foi isso? Uh! Uh! E aquilo ali? Uau! Hohoho! O que tá acontecendo? Ah, olha só! É uma libélula! Esse, com certeza, é o jeito mais rápido de chegar até a Maggie! Então é isso, amiguinhos! Vamos lá! Oh, muito bom! E lá vamos... Essa é uma libélula voar! A voar! Essa é uma libélula a voar! A voar! Vamos, vamos lá! Do céu desbravar como uma libélula a voar! A voar! Ohohoho! Ohohoho! Uou! Ei! Por que a gente parou? Ohohoho! É outra libélula! E mais uma! Ah, já sei! É uma corrida! É! Preparar? Apontar? E ooohoho! Ohohohoho! Ah! 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 Eu não disse já! Ah! Caramba! Ah! Eu não consigo ver nada daqui! Não dá pra ver nada! Como é que eu vou chegar até a Maggie? Ah, eu já sei! Eu vou subir aqui nessa pedra! É! Oh! É! Muito bem! Tá bem? Onde é que eu tô? Oh! A Maggie tá ali! É! Maggie! Maggie! Oh! Oh! É um terremoto! Oh! Oh! Hahaha! Não é não! É um caracol! Hahaha! Isso aí, caracol! Vamos lá! Olhem só! É um caracol! É um caracol! Ai! É lento demais! Deve ter um jeito mais rápido de chegar até a Maggie! Ah! Olha só! Tem ali! São Joaninhas! A voar! Deve ter um jeito de parar a voltar! Jajajajajaja! Essas são Joaninhas a voar! A voar! Essas são Joaninhas a voar! A voar! Vamos, vamos lá! O céu desbravar! Como uma Joaninha a voar! A voar! A voar! Que belo! Que beba! Eu tô chegando! O quê?! É você, Steve! Caramba! Você tá tão pequeno! Ai, por culpa sua, Maggie! Seu pássaro danadinho! Ai, me desculpa! Vou deixar você maior! Ainda não, Maggie! Eu quero degustar esse marshmallow gigante! Esse fofinho! Abracadabra! É o maior marshmallow do mundo! Que delícia! Obrigado, Maggie! Até mais! Olhem pra essa torre que eu construí! Uau! Ai, não dá pra dar! Ai, Maggie, seu pássaro danadinho! Olha só o que você fez! E eu não vou nem ter tempo de construir tudo de novo, porque já é hora de dormir! Tá tudo bem! Abracadabra! Ô, mãe! Uau! Ai! Ai, Maggie! Ai, amiguinhos! A Maggie esqueceu de fazer uma coisa, não é? É! E vocês sabem bem o que ela esqueceu! Vamos lá! Vamos contar pra ela! Uau! Ai, Maggie, o que você esqueceu de fazer? Nada! Ai, não! Ela esqueceu de organizar as coisas, não é mesmo? Então vamos lá, digam comigo! Maggie, hora de organizar as coisas! Ai, também, organizar! Ai! Ai, esse pássaro danadinho! Hora de organizar, 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 os brinquedos guardar! Hora de organizar, 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 depois de brincar! Arrumar, arrumar, juntos vamos lá! Arrumar, arrumar, depois de bagunçar! Arrumar, organizar, pra valer, dá até gosto de ver! Beleza! Boa noite! Ai, Maggie! Espera! Ainda não! A Maggie está esquecendo de fazer uma das coisas mais importantes que se tem antes de dormir! Então vamos lá, vamos contar pra ela! Aquele pássaro danadinho! Tá sempre esquecendo de escovar os dentes! Eu acho que eu também preciso escovar os meus dentes! Tá na hora de escovar os dentes! Eu acho que eu sou divertido! Então, Maggie, o que você está esquecendo de fazer? Eu não sei! A Maggie não lembra! Então, vamos dar uma dica! Escovar os... Aquele pássaro danadinho! Ai, não! Estamos sem pasta de dente! Abra-cadabra! He-he! Ai, Maggie! Você perdeu a cabeça! Olha só o tamanho dessa pasta de dente! He-he! He-he! Vamos lá, Steve! Você consegue! Vamos lá! Mais força! He-he! He-he! Aperta! He-he! 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 Não tá assado! He-he! Vai! Deixa que eu passo! Passo pra cá! Tá bem, Maggie! Boa sorte! Olha só! Só não vai fazer bagunça ou nenhum tipo de loucura, como me encher de pasta de dente! Vai lá, então! Pode apertar! Vai! Aperta mais! Aperta com força! He-he! 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 Ai, Maggie! Seu pássaro danadinho! He-he! Ai, olha que bagunça! Olha pra mim! Abra-cadabra! He-he! 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 Obrigado, Maggie! Bem melhor agora! Tá certo, amiguinhos? Agora vamos escovar os nossos dentes direitinho! Os dentes, os dentes escovar! Eu quero só ver os dentes, os dentes escovar, limpando pra valer! Escovando de manhã quando acordar, escovando a noite antes de deitar, uou! Os dentes, os dentes escovar, limpando pra valer! He-he! 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 Boa noite! He-he! Ai, Maggie! A gente ainda não terminou o que tem pra fazer aqui no banheiro! Tá certo, então! Vamos contar pra Maggie o que a gente ainda tem que fazer! E Maggie, você ainda tem que lavar o seu rosto! Não, Steve! Você precisa lavar o seu rosto! É! Todo mundo tem que lavar o próprio rosto! Bambi! 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 Ai, caramba! Eu acho que eu preciso muito lavar o meu rosto, não é mesmo? Ai, caramba! Eu tenho lama espalhada em todo o meu rosto! O que eu disse era sobre lavar o rosto Ai, Maggie Vamos, amiguinhos Vamos o rosto, o rosto, o rosto lavar Deixar limpinho, oh yeah Vamos o rosto, o rosto, o rosto lavar Cuidado pra não se molhar Quando o rosto lavar, o rosto limpo vai ficar Depois de enxaguar, até o sorriso vai brilhar O rosto, o rosto, o rosto lavar Deixar limpinho, oh yeah Também, boa noite Ei, Maggie, espera um pouquinho A Maggie ainda esqueceu de fazer uma coisa importante antes de dormir Vocês sabem o que é, não é? Então vamos lá, vamos contar pra ela o que ela esqueceu Ai Maggie, você esqueceu? Eu sei É, esqueceu de colocar o pijama Beleza, tô indo lá Pijama, pijama Acabei Ai caramba Maggie, isso foi bem rápido É, e eu posso ajudar você Abra a cadabra Olhem, a calça de pijama tá na minha cabeça Que engraçado Abra a cadabra E o que é isso agora, Maggie? Uma saia de pijama? Maggie Desculpa Abra a cadabra É, aí sim O melhor não Ai Maggie, eu ainda tô usando meu jeans aqui embaixo e a camiseta Ai, chega de brincadeira Abra a cadabra É, tá bem Agora já chega de magia da Maggie Tá na hora de eu colocar o meu pijama É hora de o pijama colocar E a canção acabar É hora de o pijama colocar E a canção acabar Na cama pular É hora de deitar E aí relaxar Pra depois apagar Durma bem Boa noite Um novo dia pela frente Steve, Steve, Steve Você esqueceu de fazer uma coisa O quê? É sério? É, de dar boa noite É verdade, Maggie Você tá certa Boa noite Então, amiguinhos Estão prontos Prontos Pra dormir Hora de relaxar Boa noite Boa noite Ai Maggie Ela é mesmo Um pássaro danadinho Boa noite, gente Hi, 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 hi Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite